Música No Mineirão, Atlético e Grêmio, Thiago Feld e Adrubacá, um azar para o Galo. Após a cobrança de uma falta, Herrera deixou tudo igual, um a um. Nos acréscimos, a bola foi lançada na área do Grêmio e bateu no braço de Joilson. O árbitro Wilson Luiz Seneino marcou o pênalti. Diego Tardelli, que foi fez, para a final, o Atlético Mineiro, dois, Grêmio, um. Em Curitiba, no estádio Porto Pereira, jogaram Curitiba e Santo André. Renatinho fez Curitiba, um a zero. Pablo Escobar empatou, um a um. O boleiro Edson Pato saiu jogando errado e Marcelinho Carioca aproveitou no placar Santo André, dois a um. Ramalhão fez três a um para o Santo André. Bruno César fez quatro a um. Marçarinho Paraíba reduziu o placar final. Coritiba, dois, Santo André, quatro. No Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense. Rafael Santos abriu o placar, Atlético, um a zero. Borges empatou o jogo, um a um. Rafael Santos fez o segundo dele, Atlético, dois a um. André Lima definiu o placar final, São Paulo, dois, Atlético Paranaense, também dois. Em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, Internacional e Palmeiras, Dani Moraes abriu o placar, Inter, um a zero. No final do jogo, o D'Alessandro ampliou o resultado final, Internacional, dois, Palmeiras, zero. Na Vila Belmiro, Santos e Goiás, Kleber Pereira fez Santos, um a zero. Rodrigo Souto ampliou o Santos, dois a zero. E Arlen reduziu para o Goiás, no placar, Santos, dois a um. Rodrigo Souto fez o segundo dele e colocou no placar, Santos, três a um. Ramalho reduziu, Santos, três, Goiás, dois. E Rafael Tolai empatou o jogo, placar final, Santos, três, Goiás, também três. Em Salvador, vitória em esporte. Neto Maiano fez o gol do jogo. Resultado final, vitória um, esporte zero.